Em história, nada acontece um dia para o outro. Então, a gente pode marcar aqui. O processo de dependência do Brasil se inicia oficialmente no 7 de setembro. Porque é o momento que o chefe de Estado... É o momento que o cara fala que vai sair na mão. É. Ó, porra! Bote sua base. Tá ligado? Você tem condições de sair na mão comigo? Que horas que foi que brigou? Brigou no 7 de setembro, certo? Esse processo vai ter um outro acontecimento marcante. Que é o encerramento dele. Que é a expulsão das últimas tropas portuguesas do Brasil. As últimas tropas portuguesas do Brasil saem de onde? De Salvador. Quando? 2 de julho. Os caras começam ali, 7 de setembro. Tem a briga de pai com filho. O cara declarou guerra ao pai mesmo, né? É, declarou guerra a Portugal. Bem, ele não ia morrer, nem o pai ia morrer. Sabia disso. Por isso que é tranquilo que declara a guerra. Por isso que nunca é um peão que declara a guerra. É sempre um coronel. E aí os portugueses falam o quê? Falam, vamos tentar retomar o Brasil a partir de Salvador? Não, os portugueses fazem o seguinte. As cortes portuguesas reagem ao pedido de dependência do Brasil na perspectiva de... O Brasil pode até ficar independente. A parte que não presta. A parte que a gente não tá usando pra porra nenhuma. Niki também não tem grandes perspectivas de que vai dar alguma coisa. Que era o Sudeste todo. O Sudeste, ele tem o destaque dele por conta de Minas Gerais. Só que Minas Gerais é uma economia extrativista. Era ouro. Portugal sabia que em algum momento o ouro ia acabar. E ali no século, no final, no meado, no meado, né? No início do século XIX. Início do século XIX ainda não era aquele lance. Minas Gerais já não era mais aquele lance. Já era uma palavra tipo assim, tá acabando o ouro. E tinha um algodão muito forte, né? Que era importante pros ingleses. Só que o que a gente... Porque o que a gente se confunde no lance da... O algodão era aqui no Nordeste. É, tem um bagulho que eu não gosto muito de trabalhar em sala de aula. Que são os ciclos econômicos. Eu também acho... Por que eu não gosto? Porque a gente tá plantando o cano no Nordeste até hoje. E acabou na história econômica. Na historiografia econômica, isso acabou assim, completamente. Só que a gente foi educado nessa onda. Então, na cabeça da gente, fica aparecendo que plantou cana. E aí, quando acharam ouro, parou de plantar cana. Sim. E que quando começou a plantar café, parou de ter ouro. O de que a economia era só isso. É. Uma coisa que os historiadores econômicos estão descobrindo. Cada vez mais é que você tinha um... Isso tudo só era considerado, ah, existe um ciclo da cana? Porque era a parte visível. A primeira Constituição do Brasil tem o apelido de Constituição da Mandioca. Não é a questão da cana. É porque pro cara ser considerado cidadão apto a participar do processo eleitoral brasileiro, ele tinha que ter uma renda de x alqueires de mandioca. Não era x alqueires de cana-de-açúcar. Porque o Brasil inteiro plantava mandioca. O Brasil inteiro não plantava cana. Então, o que alimentava o brasileiro era a mandioca. Então, a produção que tinha que ser garantida era da mandioca, não era da cana. A grande parte da produção era pro mercado inteiro. É, era. E era a comida que chegava na mesa. Sem moeda. É, era a comida que chegava na mesa. Foi assim que o brasileiro começou, inclusive, a ser desse jeito meio... Desenrolado, né? É, desenrolado foi ótimo. É, desenrolado mesmo. E talvez por isso o baiano seja especialmente crítico. Isso, então a gente... E aí, nesse contexto lá do século XIX, o Nordeste, ele estava com o seu parque agrícola instalado, funcionando... Algodão lá em Peru. Dando dinheiro. Algodão, tabaco, cana, os produtos do sertão, né? Estava tudo sendo produzido. Couro. Então, a ideia... E a gente aqui já era mais receptiva. Tinha um porto, um porto fortíssimo no Ceará, né? Se você for pegar geograficamente, era muito mais perto. Chegar e sair de Fortaleza do que de Salvador, do Rio de Janeiro. Sim. Então, tinha uma parada muito bem estruturada no Nordeste, economicamente. O local mais estável da colônia era o Nordeste. Eles apostaram. E eles não queriam o Sudeste, então? Não, que eles não queriam. Eles iam deixar lá pro... É, onde... Ó, se a gente for perder alguma coisa, o que a gente não pode perder? O Nordeste. É, deixa lá Pedro brincando com o Sudeste. É, deixa ele lá na casa de boneca dele. Mas o game... O essencial. O sério. O essencial. Onde é que a grana está vindo forte? A grana sempre veio forte do Nordeste. E vem cá. Aí começa uma onda... E você vai ter batalha pela independência aqui, em Pernambuco, no Ceará, no... Em Belém, no Pará, no Piauí, que é a Batalha do Genipapo, que é uma chacina na verdade. É em Piauí. É no interior do Piauí. Então você vai ter diversas regiões do Nordeste. Isso tudo depois de setembro. Depois de setembro. Tudo é depois de setembro. Até o dia. O sete de setembro é o primeiro passo. Né? Você tem antes, todo um contexto político acontecendo, sem anúncio de guerra, sem conflito. O sete de setembro é de começo do conflito. E ao iniciar o conflito, a decisão de Portugal é... Não adianta... A gente não vai... Não vamos gastar dinheiro, tropa, pra tomar de volta o Rio de Janeiro. Vamos partir da Bahia. O Rio de Janeiro era um porto na época. A Bahia é o QG deles. É. Salvador ainda tinha toda a questão de ter sido a primeira colônia... A primeira cidade importante da colônia. Primeira capital do Brasil. A elite política de Salvador era mais brother dos portugueses do que... Não. O Nordeste tinha esse lance também que era o seguinte. A galera achava que a qualquer momento o Nordeste ia se separar. Porque pegar as revoltas coloniais, a grande maioria delas é no Nordeste. É, de fato. Né? Você pega desde o... Na época o Pará era no Nordeste. Então, desde a... Fora Inconfidência Mineira... É, de Belém até Salvador... Onde se concentra quase todas as revoltas coloniais é no Nordeste. Principalmente o Bahia e Pernambuco. Mas Pernambuco é porradeiro demais. E era justamente onde tinha mais dinheiro. Mais documento importante. Mais reserva de ouro. Tá guardado. Sim. Então, era muito importante não perder o Nordeste. E aí os portugueses se concentram aqui. E é por isso que o povo nordestino vai ter que lutar, tá legal?